Alexandre Carvalho do canal do Youtube Sovurs, retornando para comentar os favoritos dos candidatos ao pódio na patinação de velocidade em pista curta para esses Jogos Olímpicos de Beijing em 2022. Continuando com as competições masculinas, a prova de 1.500 metros, teve a vitória, o domínio da Coreia do Sul no Campeonato Mundial de 2019 com o Heo Jun Lin conquistando a medalha de ouro à frente do Samuel Girard do Canadá e o Junio Sioli da Coreia do Sul ficando com a medalha de bronze. E em 2021, sem a presença de sul-coreanos e chineses, o Charles Ramelan do Canadá conquistou a medalha de ouro à frente do Tsak Delat da Holanda e o Semyon Elistratov da Rússia foi o medalhista de bronze. Nos Jogos Olímpicos tivemos 5 países conquistando medalha, a Rússia obteve duas medalhas, duas de bronze, Viktor Han em 2014 e Semyon Elistratov em 2018, entretanto o campeão dessa prova em 2014 foi o Charles Ramelan do Canadá e em 2018 foi a vez do Heo Jun Lin da Coreia do Sul. O Chan Yu Han da China foi medalhista de prata em 2014 e o Sinc Kinect da Holanda o medalhista de prata em 2018. 5 países dividindo 6 medalhas, conforme também, aliás 4 dividindo 6 medalhas no Campeonato Mundial e 5 países dividindo 6 medalhas nos Jogos Olímpicos. Na classificação de Copa do Mundo 2019 e 2020, nessa temporada, um domínio forte da Coreia do Sul com 1º, 2º e 4º lugares, Ji Won Park, Jun Nesho Olí e Dong Wuk Kim ficaram respectivamente em 1º, 2º e 4º lugares. O chinês An Kai foi o 3º colocado e o Semyon Elistratov da Rússia foi o 5º colocado. Já na atual temporada, uma liderança chinesa, o Zi Weihen, liderando a frente do Semyon Elistratov da Rússia, 2º colocado, e o Jang Hyuk Park, da Coreia do Sul, na 3º colocação, à frente do Sinc Kinect da Holanda, o veterano Sinc Kinect, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2018. E um chinês, outro chinês, o Sun Long, se colocando aí entre os 5 melhores do mundo na atual temporada. Dentro das etapas da Copa do Mundo, na etapa chinesa, a vitória do Semyon Elistratov chegando à frente do Adil Galerjmetov, do Cazaquistão, e o An Kai, da China, conquistou a medalha de bronze nessa etapa chinesa. Já na etapa japonesa, o veterano Yuri Confortola, da Itália, conquistou a medalha de ouro à frente do Dai Hongwang, da Coreia do Sul, e o Sun Long, da China, foi o medalhista de bronze. E nas últimas etapas, na Europa, curioso que as últimas etapas foram na Europa, o chinês, o Zi Weihen, venceu tanto na etapa húngara em Debrecen, batendo o Pascal Jong do Canadá e o Hyuk Jang da Coreia do Sul, quanto também na etapa holandesa, derrotando o Sinc Kinect da Holanda, e o Jang Hyuk Park da Coreia do Sul. Coreia do Sul, Rússia, China, Cazaquistão, Canadá, Itália e Holanda, os países que estão dominando essa prova e dividindo as medalhas. Bem, para determinar aí quem seriam os grandes favoritos, parece o mais indicado, parece-me aqui o Zi Weihen, da China, com esses dois grandes resultados, e também a liderança, a atual liderança do ranking mundial. O Sinc Kinect da Holanda, apesar que não tenha conquistado medalha em campeonato mundial, mas ele é um medalhista de prata olímpico e ainda ele tem agora um resultado importante, um resultado significativo na atual temporada. O Semelis Tratov, da Rússia, medalhista olímpico, medalhista mundial, também um nome fortíssimo dessa prova. O canadense, o Charles Ramelan, embora tenha sido campeão mundial numa disputa em que não houve a presença de sul-coreanos e chineses, ele tem a seu crédito o título olímpico, simplesmente isso. O Daihuan Huang, da Coreia do Sul, também não conquistou medalha olímpica ou medalha de campeonato mundial, mas é um atleta também muito forte, mais forte nas distâncias de 500 e 1.000 metros, mas também é um atleta, vamos colocar em vermelho, um atleta em condição de brigar por medalha. Outro chinês, o An Kai, também é um forte candidato, pode brigar por medalha, o Adil Galeakimetov, do Cazaquistão, e o Sun Long, o chinês, o Sun Long, também entrando aí nessa briga. O holandês, o Itzhak Delat, chegando à frente do Elis Tratov, da Rússia, é um atleta que tem condições de repetir grandes resultados. O Samuel Jihá, do Canadá, também é outro atleta forte, em condições de brigar por medalha. O sul-coreano, o Jang Hyuk Park, também muito forte, candidato, vamos correndo um pouco por fora. E o Hyuk Jang, da Coreia do Sul, também é outro nome de destaque. É só saber quem a Coreia do Sul vai colocar para representar a equipe. E há o campeão mundial de 2019, não sei se ele está na equipe, não há resultado recente dele aqui, né, na disputa aí, como candidato a pódio, eu coloco como vermelho, né, coloco em vermelho aqui, vamos ver até que ponto o Rio de Unli estará... Ah, o Rio de Unli é simplesmente o campeão olímpico, então, realmente ele é forte candidato também, eu creio que pode disputar medalha. Esses são os atletas, né, os principais competidores. Acho que aqui o Jang Hyuk Park, da Coreia do Sul, tem condições também de brigar por medalha. E o Rio de Unli, o campeão olímpico, coloca aqui. E o Hyuk Jang, da Coreia do Sul. Então, todos esses atletas aí lutando, né, por uma posição, por uma possibilidade de conquistar medalha, né, o Junisho Li, 2019, Jang Hyuk Park. Então, são esses atletas. E o Yuri Confortola também é outro atleta aí que acaba brilhando na disputa também, aí, corre um pouco por fora pra conquistar medalha. O Pascal John, Pascal John do Canadá. O meu Pascal John também é outro grande competidor nessa prova dos 1.500 metros. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sogros. Beijinho, 2022.